Acabo de protocolar o pedido de impeachment do Sr. Jair Messias Bolsonaro. Se você já está me xingando no vídeo, já está dando rage, alguma coisa, vai para por aí e vai ver outra coisa. Para quem tem paciência, quem entendeu o que está acontecendo, eu vou explicar tintim por tintim o que aconteceu, as provas que nós temos contra o Sr. Jair Messias Bolsonaro e principalmente a base legal do pedido, que se baseia em três crimes de responsabilidade praticados pelo presidente. Mas antes de mais nada, é bom deixar bem claro que o presidente também cometeu dois crimes comuns, aquele crime que é praticado por qualquer cidadão. Um é falsidade ideológica, ele falsificou a assinatura apostada pelo Sérgio Moro no documento de exoneração do Sr. Valeixo. Ou seja, Bolsonaro falsificou a assinatura do Moro para exonerar Valeixo. Isso está comprovado e documentado no Diário Oficial. Mas não é só isso, os prints vazados por Sérgio Moro fazem prova cabal, prova irrefutável de que Bolsonaro praticou o crime de concussão. Ou seja, ele queria se valer da função hierarquicamente superior a Moro e superior ao diretor da Polícia Federal, para assim obter vantagens ilícitas, principalmente para os filhos que são investigados, Sr. Flávio Carlos e Eduardo Bolsonaro. Mas esses crimes são da Justiça comum. Serão apurados no STF após a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Vamos nos ater aqui ao que levou ao impeachment do Bolsonaro. Nesse ponto, somente o estelionato eleitoral do Jair Bolsonaro, que agora ofereceu o Porto de Santos para o Paulinho da Força Sindical, quando dizia que não teria tomalada cá e que não se aliaria com corruptos, já aponta motivo suficiente para tirar o sujeito da presidência da República. Onde se aproveitou da função para transformar o Palácio do Planalto num balcão de negócios. Mas não. O presidente Jair Bolsonaro praticou crimes de responsabilidade. O primeiro, contra os direitos civis e principalmente contra as instituições, contra a separação dos poderes, ao incitar os militares e a população a promover um AI-5, para fechar o STF, fechar o Congresso Nacional e assim institui-lo como o único presidente da República. E não venha dizer que ele estava respeitando isso, não, 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 porque é mentira. Bolsonaro descumpriu as recomendações do MS, foi até o ato e ali ele manifestou anuência a tudo o que estava dito. Isso consta da própria lei do impeachment, onde em seu artigo 7º, em seu artigo 6º, em seu artigo 5º, aponta necessariamente os crimes praticados por Bolsonaro nesse aspecto. Mas não para por aí não. O mais grave vem na sequência. Bolsonaro praticou crime de responsabilidade contra a probidade administrativa, praticou abuso de poder e principalmente praticou crime contra os seus subordinados, ao exigir que Sérgio Moro trocasse o diretor da Polícia Federal para obter vantagem ilícita, para barrar a investigação em andamento, para obter vantagens em processos que estavam no STF, inclusive para beneficiar 12 deputados do PSL que estavam sendo investigados pela Polícia Federal. Um verdadeiro absurdo, um assíntio de Jair Bolsonaro que também praticou crime contra o decoro na função presidencial. Afinal de contas, essas atitudes perpetradas pelo presidente da República dão nota do desprezo à honra, à ética, à moral e principalmente à legislação vigente. Se você acha tudo isso normal, você tem muita semelhança com a pessoa que defendeu a própria Dilma Rousseff, dizendo que responsabilidade fiscal, que as pedaladas não eram motivo de crime, não eram motivo de impeachment. Aqui a gente tem fatos consumados, comprovados. O pedido de impeachment carrega mais de 200 páginas de provas contra Jair Bolsonaro. E sinceramente, agora dentro da Câmara dos Deputados, resta a nós fazer a pressão popular, como nós fizemos contra Dilma Rousseff, para que o pedido seja acatado, que ele seja processado, aberta a comissão processante e que a gente possa afastar Jair Bolsonaro da presidência da República. Não há como conservadores, como pessoas que defendem a legislação, que defendem o princípio da prudência, que defendem a ordem, admitir que a gente tem um sujeito fazendo da presidência da República o seu trono e fazendo do Palácio do Planalto um verdadeiro balcão de negócios para achacar políticos corruptos, políticos do centrão e obter vantagens ilícitas das mais variadas. Não podemos admitir a postura antirepublicana de Jair Bolsonaro. Impeachment já!